O Shopping Butantan aqui na Francisco Morato tem tudo pra você. Grandes lojas, tem o Carrefour pra você fazer as compras do dia a dia com mais economia. O estacionamento você não paga, tem a segurança, tá? Aqui do estacionamento. E ao lado do Carrefour você vai encontrar uma super loja em moda masculina. Você já conhece, é a Colombo. São 39 lojas espalhadas pelo Brasil, aonde você vai ter o atendimento personalizado da Colombo, as novidades em moda masculina e, claro, preços especiais. Agora, falando em preço, olha, presta atenção numa coisa. Tem gente que fala assim, ó, tá na hora de repassar os aumentos, o dólar subiu e tal. A Colombo fez o seguinte acordo. O fornecedor quer aumentar o preço, a Colombo, na hora, automaticamente, para de comprar. Então você pode ficar tranquilo, porque na hora que você chegar, você vai encontrar aquele preço que tá sendo praticado há anos nas lojas da Colombo. O exemplo tá aqui, jeans, tem várias lavagens de calça jeans. Você pode escolher uma mais clara, uma mais escura. Calça jeans, você leva pagando duas vezes de R$ 9,95. Dois pagamentos de R$ 9,95, calça jeans. E é o mesmo preço em camisa jeans. Pode escolher uma camisa jeans que vai com tudo, fica bonito, duas vezes de R$ 9,95. Esse preço, ó, há anos a Colombo tá praticando. Agora vamos falar do kit social. Kit social, você sabe que você vai levar um sapato de couro, o cinto, a camisa. E você vai escolher a cor da camisa pra usar com o terno, a gravata e finalmente o terno. Você escolhe o modelo, pode ser tropical, pode ser em gamardine. O terno, tá? Mais camisa, mais a gravata, cinto e o sapato. Cinco vezes de R$ 29,95. É o kit social. Chega na loja e fala assim, ó, eu quero experimentar o kit social. O vendedor vai te mostrar as camisas, os ternos e você experimenta sapato e cinto. Bacana, né? Agora, tem também a promoção na microfibra japonesa. Um terno que tem um caimento muito gostoso. O primeiro você paga R$ 149,90. Gostou tanto, né? Vamos levar mais um? O segundo já cai pra R$ 99,90. É um super desconto pra você aqui nas lojas Colombo. Um desconto de 50%? É isso? Não. O segundo terno, na mesma referência, você paga R$ 99,90. Vamos repetir aqui, ó. R$ 149,90, você levou um microfibra. Gostei muito. Vou levar o segundo. Então leva por R$ 99,90. Na mesma referência, você vai encontrar até variedade, tá? Até o de tecido. Vamos mostrar mais. Camisa. Essa camisa é aquela fila-fio, uma camisa muito bonita. E aí você leva o kit. A camisa mais a gravata de jacar seda. Olha, leva a camisa, leva a gravata. Se você já tem o terno, é só compor aqui na Colombo. Camisa e gravata por duas vezes de R$ 24,95. Gente, tudo em moda masculina. E agora, pro carnaval, pensando no carnaval, você que vai pular, vai nos clubes. Aqui eles montaram o kit carnaval, tá? Uma bermuda, você escolhe a cor da bermuda. Tem uma bermuda bonita, com prega. E tem shorts. Aí você vai optar pelos shorts ou pela bermuda. Mais a camisa, a camiseta, fio tinto. Dois pagamentos de R$ 19,95. Então esse é o kit. A bermuda ou o shorts, junto com uma camisa fio tinto. Dois pagamentos de R$ 19,95. Vamos mostrar mais moda masculina. Aqui, ó. Aqui você vai ter calça de sarja, tá? Uma calça de sarja bonita. Tem vários modelos. Tem com prega, tem sem prega. Calça de sarja, mais a camisa. Fio tinto, 100% algodão. Você leva por duas vezes de R$ 19,95. Calça e camisa, 100% algodão. Ah, mas só tem essas. Dá uma olhada no que tem de camisa na Colombo. É só passar em uma das lojas. Olha, tem várias formas de pagamento. Você pode fazer acima de R$ 100,00 em três vezes, em juros. Acima de R$ 150,00 em cinco vezes. Colombo Moda Masculina. Mais ofertas pra você. Essa é a promoção e é o Festival de Camisa Algodão Misto. Dois pagamentos de R$ 6,95. Não errei o preço, não. Dois pagamentos de R$ 6,95. Uma camisa algodão misto. E pra encerrar, ó. Vem cá. Sapato de couro. Sapato couro. Dois pagamentos de R$ 14,95. Você leva esse, você leva esse, você leva... Enfim, escolha o seu sapato e pague apenas dois pagamentos de R$ 14,95. A Colombo tá te esperando. Não tem aumento. Só tem moda masculina e bom gosto pra você. Variedade, um grande estoque em vários endereços. Olha, se você mora na região do Butantã, esse é o Shopping Butantã pra você. Aqui, uma loja completa da Colombo. Tem também no Shopping SP Market, tem no Shopping Marketplace. Enfim, informações pra saber a mais perto de você. 212-3358. Agora, se você mora na região Francisco Monato, é fácil acesso para o Shopping Butantã, venha para a Colombo. Aqui você vai ter o atendimento personalizado, divide pra você. E mais uma vez, tem aumento de nada. É Colombo Moda Masculina.